Antônio Lito Antônio Lito Suas mulheres, sua maior ventura Acompanhando docemente seus amores Edificando as famílias com ternura Suas mulheres, sua maior ventura Edificando as famílias com ternura Antônio Lito, eu me auguro em ser seu filho E pertencer a este povo varonil Seguirmos juntos pela vida nosso trilho Engrandecendo o Paraná e o Brasil Antônio Lito, eu me auguro de seus filhos Engrandecendo o Paraná e o Brasil Da juventude dedicada e estudiosa Nossa certeza de futuro e melhor sorte De seus exemplos de energia vitoriosa Brilhando sempre na cultura e no esporte Da juventude dedicada e estudiosa Te enaltecendo na cultura e no esporte Dos governantes em união sempre crescente Dos seus esforços com tanta dedicação Preocupados com o bem-estar da gente Sintonizados com o uso ao coração Dos governantes em união sempre crescente Se esforçando pelo bem-estar da gente Antônio Lito, eu me orgulho em ser seu filho E conviver com os outros filhos seus Seguirmos juntos pela vida nosso trilho Todos unidos pela fé maior em Deus Seguirmos juntos pela vida nosso trilho Todos unidos pela fé maior em Deus Todos unidos pela fé maior em Deus Todos unidos pela fé maior em Deus E até o próximo Nós temos que sernado Nós temos que sernado